Música 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 E a gente perciam-mão Será que a hora que vai a dar Perde-e-que-mão Se você desistir Deu de ser Wow, wow Tchau, boa Tchau, boa Wow Um beijo pra você! Wow! Pai, eu... Estou a história. Doa truquitinha e esterei surprez. Bralho, eu estou a pachada! Arteza e rodea se bumbo com simida e surri. Isto é preguiça! Oh, o se amou! É o papo chua, é que é o brato de um turismo Má arte, só me jona, eu sou bom, por um sítio de um turismo Por um sítio de um turismo É o papo chua, é que é o brato de um turismo Má arte, só me jona pianeta E o papo chua, é que era o espíritu, era brana por honra É o papo chua, é que é o papo chua Tés 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL